Meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou aqui para lhe desejar um feliz ano novo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conduza por caminhos de paz, de justiça e de misericórdia. E que faça tudo novo na sua vida. Que você possa ter momentos de alegrias memoráveis. Que você possa olhar para os seus problemas e ver a mão de Deus te levantar em vitória. Que você possa, amado irmão, neste ano novo, olhar para trás e dizer, o Senhor me abençoou em todas as coisas. Tá certo? Deus quer colocar coisas novas no teu coração. Deus quer te dar ideias novas. Porque se alguém anda fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, nunca chegará a um resultado diferente. Mas você não. Você fará coisas novas e com certeza, grandes serão as vitórias que Deus irá promover na sua vida. Um forte abraço.